Pegar, meu freio. Pegar, meu freio. Chega. Olá, amores. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Vim aqui fazer uma live, uma live bem rápida de uma bolachinha, tá? E espero que vocês gostem. Vou ligar meu forno enquanto vocês entram. Tchau. 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 Oi, Elza. Boa tarde, minha linda. É que bela. Fecha a porta. Não bate a porta. Olá, amores. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Elza. Tudo bem, minha linda? Vamos lá. A gente vai fazer uma bolachinha que eu já trouxe aqui pra vocês, tá? Uma quantidade menor. Vou fazer uma receita de bolachinha chamado casadinho, tá bom? Então, eu vou pesar aqui 100 gramas de açúcar. 100 gramas de açúcar e vou estar utilizando 250 gramas de farinha de trigo, tá? Vou colocar aqui no cantinho. Ó, 250 gramas. 250 gramas de farinha. pra 100 gramas de... Juraci! Boa tarde, minha linda. Pra 100 gramas de açúcar. É uma live bem rápida. E aqui... Eu vou estar colocando... 150 gramas, tá? Ó, tirar um pouquinho que foi demais. Vem. Peraí, gente. Miriam, boa tarde. Tudo bem? Ó. Vou vir aqui, vou mexer. Maria, saudade também, meu amor. Vocês mexem aqui, ó, mistura. Não precisa pôr pro royal, tá? Já liguei meu fogo. Eu vou estar utilizando uma forma que já tá usada, tá? Então, eu nem vou estar mostrando, porque qualquer coisa o pessoal critica. Eu acabei de usar ela agora, porque hoje eu vou mostrar o resultado pra vocês. Por isso que eu falei que é uma live bem rapidinha. Ó. Com essa massa, você consegue fazer até uma torta doce, tá? Ó. Ó. Até saiu pra fora aqui, ó. Aqui eu vou dar uma misturadinha. Vou colocar aqui em cima pra vocês verem. Ela é uma massa bem... Bem quebradiça mesmo. Ó. 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 Você consegue fazer até uma bolachinha de coco com ela, tá? Ó. Tá bem misturadinha, tá vendo? Tá vendo? Aí, você pode vir aqui, porém, ela é bem quebradiça. Então, às vezes, ela pode se manchar na mão. Você faz assim, ó. Você pode fazer assim. Ó. Tem que ter bastante cuidado. Porque é uma massa que ela despedaça na mão. E você... Vem aqui, ó. Ó. Deixa eu passar um paninho aqui, né? Fácil. Peraí. Pra mostrar pra vocês como é rapidinho pra fazer. Aí, bem pequenininho assim, ó. Você corta. Ó. Aí, aqui, você só dá uma... Faz um redondinho aqui, ó. Boleia ela. E coloca numa forma com papel manteiga. Ou uma forma, é... Passado margarina, óleo, mas com... Com farinha. Tá? É só modelar aqui, ó. É pequenininho assim mesmo que tem que fazer. Tá? Vou mostrar pra vocês como que é rapidinho pra fazer. Tá? Ó. Pro café da tarde. Pra uma visita. Ou pra você vender. Podem perguntar pra mim, tá? Que essa live vai estar disponível no canal depois. É... Quanto que eu gastei pra fazer essa receita? É... Eu comprei... Margarinas, ó. Grande. Papote grande. Então, eu preciso fazer a precificação. Tá? Preciso fazer o meu cálculo. Eu não fiz ainda. Eu só tô fazendo uma live pra vocês. Gente, não deu tempo. Tá? Mas eu prometo que eu vou fazer. E vou colocar depois lá no canal. Tá bom? Ó. Tá vendo? Você não pode fazer muito que ela despedaça. É só uma bolinha mesmo. Ó. Faz assim. E já coloca aqui, ó. Não precisa nem amassar ela. Tá? Não precisa pesar nada. Só pra você ter noção, mais ou menos, o tamanho que vai ficar. Tá bom? Ó. Aí você vem com outro pedacinho. Tá? Vamos... Vamos... É... Falar uma coisa. Digamos que você fala assim, ah, mas... Eu quero fazer outra coisa com essa massa. Você pode colocar ela na geladeira? Deixar ela gelar um pouquinho e fazer tortinhas. Pra festa. Ó. Como aqui tá muito calor, que tem uma fornada de pão ali do outro lado, tudo quente. Eu vou esperar um pouquinho pra gente apressar o... Acelerar o passo de estriamento. Ó. Então aqui, ó. Tá vendo? Aí você só boleia e coloca na forma. Bem rapidinho. Ó. Ela vai se ela desfazer bem delicadamente. Ó. Assim, você vai fazendo com todas. É mais fácil você fazer assim do que você enrolar uma por uma. Tá? Então, vai ficar disponível pra vocês a receita. Ó. Lá no canal. Não precisa fazer com a margarina muito derretida, tá? Pode fazer com a margarina mais... Mais firminho um pouquinho. A minha cozinha tá muito quente. Então, o calor tá... Ó. Vai fazendo assim, ó. Olha aqui que legal. Dá uma apertadinha aqui, ó. E boleia. E rapidinho vocês saem. Então, digamos que... Se você estiver aí, tá? Uma... Um comenda grande. Dá pra você estar fazendo à noite, tá? Esse é o processo que a gente vai fazer de todas. Você vai deixar o forno pré-aquecer. Tá? Quinze minutinhos antes. A 160, 180 graus. Tá bom? Lembrando que não é só pegar a receita. Que vocês têm que assistir o vídeo pra ver passo a passo como que eu fiz. Aqui, ó. Eu já vou mostrar o resultado pra vocês. Tá? Eu já tenho uma pronta ali. A gente vai tá recheando ela. Caso você queira vender ela pura, pode vender também, porque tem gente que não gosta. Tá? Dela recheadinha. Ó. Quando você vai ver, você já... Fez um monte. Quanto tempo de assar? Uns 10 minutos a 15 minutos, tá? Mas vamos colocar 10 minutos. Por quê? Porque não é pra ela ficar moreninha. Quando a parte de baixo tiver marcadinha, moreninha, já é o ponto. Tá bom? Então, tudo isso você tem que ver. Como assim? Deixou? 10 minutinhos. Você vai pegar ela, vai virar. Se ela tiver moreninha embaixo, já não muito, já começando a morenar, você já tira. Porque automaticamente, quando ela esfriar, ela vai ficar durinha já. Tá? Tem várias bolachinhas. Patrícia, mas você não sabe o que você faz. Uma hora você faz uma coisa, uma hora você faz outra. Gente, é pra mostrar pra vocês o meu trabalho. E pra mostrar... Ó, por causa do calor, tá até desfazendo, ó. E é pra mostrar pra vocês... Vânia, tudo bem, minha linda? Obrigada, meu amor. E é pra mostrar pra vocês... Que vocês conseguem fazer diversas coisas pra vender, tá? Por exemplo, vocês sabem que eu arraso nos doces, né? Mas, é... O pessoal compra o doce no frio? Compra. Mas o pessoal gosta mais de coisa de comer. Então, se você tem a oportunidade de vender uma bolachinha... Se você tem a oportunidade de vender... É... Pão... Venda, tá? Tem um vídeo lá no canal... Se você tiver a oportunidade, tá? De estar indo assistir... Eu filmei, eu vendendo na rua... Tem a receita do pão também... Então, estamos batendo quase 8 mil no canal... Olha... Deus é maravilhoso, né? Vai lá ver os vídeos... Lembrando que o vídeo traz visualização pra gente... E ajuda a gente a crescer... Então, assiste o vídeo lá no canal, tá bom? Ó... Só... Faz uma bolinha, ó... Bem de levinha e aperta... Assim, ó... E assim... Você vai fazer com todos... Pegar um pedacinho aqui... Ó... É bem rapidinho pra fazer... Essa live vai ser uma live bem rápida, tá? Ai, que linda... Vou lembrar quando ela crescer... Vai crescer como eu... Imagina, meu amor... O que eu trago pra vocês assim... É coisas que vocês podem fazer em casa... Ou... Pra você poder ganhar um dinheirinho... Tá bom? Às vezes você trabalha... Quer ganhar um dinheirinho extra no trabalho... Tá? Tudo isso... Ajuda... Ó... É rapidinho, ó... Ó... Não deixa assar muito... Porque se assar muito... Vocês vão ter problema, tá? Ela vai ficar muito dura... E a intenção da bolachinha... Chamada casadinho... Não é essa... Ela ficar desmanchando na boca... Tá? Ó... Você que entrou agora... Compartilha essa live... Essa live vai ficar salva... Pra você... Ó... Praticamente... A gente já tá terminando... De fazer a bolachinha... Essa é uma das bolachinhas... Que eu vou trazer pra vocês... Tá? Débora, tudo bem? Débora... Oi, minha querida... Você faz bem casado? Faço bem casado? Na verdade... Eu tenho uma encomenda... Sábado eu vou fazer... É... Uma festa de casamento... E vou tá fazendo bem casado... Gente... Vocês podem fazer o bem casado... Com aquela massa de emulsificante... Ela fica uma delícia também... Tá? Eu vou tá fazendo com ela... Ó... Minha cozinha tá muito quente... Ó... Uma receitinha... Essa aqui... Você que vai vender... Rende muito... Ó... Você pode vender no saquinho... Se você preferir... Só que o problema de você vender no saquinho... Faz sim, gata... Eu vou tá fazendo... Tem uma... Uma receita... Uma receita... Uma receita... Uma encomenda... De... De um casamento... De 500 doces... Mais o bolo... E mais o bolo... Andresa... Vou ver... Vou ver se eu consigo trazer uma live... A noite pra vocês... Ó... Corta aqui, ó... Deixa eu tirar um pedacinho aqui... Eu emendo com esse... E assim... Praticamente... A gente vai finalizando aqui... Nossas bolachinhas... Tá? Agora... Com frio... Faça e venda... Que você vai... Gostar muito... Tá? Eu ainda vou fazer... Ver quanto que eu gastei... Pra não colocar o valor... Tá? Ó... Bem rapidinho, tá? Pega aí a família aí, ó... Coloca o pessoal pra fazer bolachinha... Ou se não, devagarzinho... Tranquilinha... Né? Você consegue fazer... A sua bolachinha... A Débora... Eu vi uns vídeos... E não tá difícil... Eu amo suas lives... Obrigada, meu amor... Ó... Tá vendo que rapidinho que é? Toma cuidado... Pra não ficar no forno demais... Tá? Ultrapassar... Patrícia, mas você falou de 10 a 15 minutos... O tempo é 10 minutos, tá? Porém... Se o seu forno... De repente um forno... Da sua casa... É um forno que... É devagarzinho, gente... Vai demorar mais... O ponto é que... Quando ele tiver moreninho embaixo... Não muito... Mas começou a ficar moreninho... Já tira... Ai, mas ele vai tá desmanchando... Você não mexe... Você só vai mexer nele... Quando ele esfriar... Se você for mexer nele quente... Você vai ter problema, tá? Então... Ó... Ó... Vê tudo isso... Tá? Então, ó... Já vou tirar daqui... Ó... Já vou pôr... No meu forno... Não precisa ficar todos... Exatamente... Redondinho... Mas fica bonitinho... Na hora de modelar... Tá bom? Ó... E aí eu vou trazer bolachinha de coco... É... Mantecal... É... Ai, gente... Várias bolachinhas... Tá? Pra vocês... Espero que... Vocês façam aí... É... É uma boa tática... Você... Que quer ganhar um dinheirinho... Que gosta de vender as coisas na rua... Ou gosta de fazer em casa também... Ó... Esse é o último... Tá? Não faça muito grande... Porque mesmo sem fermento... Ele vai crescer... Como eu disse pra vocês... A minha forma já tava usada... E eu reutilizei... Então eu não preciso utar ela... Mas coloca papel manteiga... Ou uta e joga farinha... Tá? Vou mandar pro forno agora... Vamos deixar aqui assando... Deixa eu abrir aqui... A minha janela... Pra esfriar meus pães... Tá? Deixa eu pegar um pano aqui... Deixa eu pegar um garfinho... Eu vou utilizar um garfo agora... Deixa eu lavar um garfo aqui... Deixa eu pegar um pote... Deixa eu pegar um pote... Pra gente poder... Passar aqui o nosso... Então aqui ó... Eu já peguei... Um garfo... Peguei o nosso potinho... E vou pegar um pouquinho de açúcar... Tá? Eu vou tá colocando aqui... Um pouquinho de açúcar... Tá? Quem quiser passar no açúcar... Cristal pode passar... Mas eu não gosto... Tá? Então vai ser bem rápido... Eu tenho aqui... Não, fica aí... Ó... O resultado... Tá? Dos nossos... Vai lá amor... Das nossas bolachinhas... Tá vendo? Esse é o resultado das nossas bolachinhas... Eu dei umas pro Davi... E ele brincou, ó... Ele fez até... Tá vendo? Que bonitinha... Então ela chegou assim embaixo... Perfeita... Ah, Vânia... Como eu queria morar perto de você, Paty... Para comprar todas essas delícias... Suas... E o meu bairro é bem distante dos seus... Ô... Ela mora lá no Jardim São Lourenço... Ó... Beijo, minha linda... Então aqui eu já tenho uns pontos... Tá? Então o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui, ó... Tá? Doce de leite... É um doce de leite de boa qualidade... Você vem aqui, ó... Dá um pinguinho... Aperta... E coloca no açúcar... Tá? Ó... Bem rapidinho... Aperta... Ó... Esse tá um pouquinho maior... Então a gente vai trocar... Colocar esse... Ó... E é bem assim... Bem saborosa... Tá? É bem gostosa mesmo... A Débora... Pathy... Quanto tá saindo o seu bem casado? Olha... Se eu não me engano... Preciso ver lá na minha tabela... Se eu não me engano... Eu cobrei... 180... O cento... Se eu não me engano... É isso... Tá? Porque cada doce é um valor... As trufinhas pra casamento... 230... Ou 250... Uma coisa assim... Ó... Ó... Coloca o doce de leite... Ou você pode cozinhar... Ou comprar um doce de leite... De boa qualidade... Tá? Ó... E assim... Você vai fazendo com todos... Tá bom? Ó... Aí você vem aqui ó... Passa aqui no açúcar... Olha que lindo que ele fica... Esse é o de doce de leite... Então eu vou colocar aqui... Só pra foto... E depois vou mostrar pra vocês... Tá bom? Você é meu amor... Você é meu amor também... Ó... Você e a Bela... Ó... Vou colocar aqui ó... Pra mostrar pra vocês... Olha que lindo... Que fica... Tá? E assim... Vocês vão fazendo com todos... Tá? Ó... Coloca... Já passa ali... Não precisa colocar muito... Exageradamente... Né? É um pouco só... Ó... E eu vou mostrar pra vocês... Ó... Onde que eu coloco... Tá? Essa daqui é de doce de leite... E é muito gostosa... Viu gente? Nossa... Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui ó... Tem a goiabada... Tem a goiabada... Cleusa... Tudo bem meu amor? Ó... Goiabada... Aí eu vim aqui... Pego a goiabada aqui ó... Pego um prato... Deixa eu colocar essa aqui junto... Ó... Pego a goiabada... Venho aqui com o garfo... Tá? Vou fazer isso ó... Você pode colocar num saco... De confeitar... Ó... Você fazendo assim é melhor... Pode colocar num saco de confeitar... Pode aquecer um pouquinho no fogo também... Mas tá tão calor que assim já é o suficiente... Venho aqui ó... Põe a goiabinha aqui ó... Tá? Pega a outra parte... Ó... E aqui... Como eu tô fazendo com a colher... Eu tiro um pouquinho o excesso... Com o bico não precisa... Tá? Um saquinho com o bico... Tá? E você vai fazer isso com todas também... Tá bom? Ó... Tem umas que vai tão certinho que nem precisa... E aqui ó... Ó... Não precisa colocar muito... Tá vendo? E aqui ó... Você vai fazendo isso... Tá? Faça pra sua casa... Faça e venda... Brinca aí como você quiser... Eu vou trazer vários vídeos... Tá? Várias lives assim pra vocês... E toda live fica disponível no canal... A Cleusa tá com água na boca... A receita vai estar disponível no canal... É casadinho... Bolacha casadinho... Tá bom? Ó... Bem aqui ó... Apertou... Colocou ali... Tá? Depois eu vou tirar umas fotos... Vou postar... Tá? Você que me segue no Instagram... Você que me segue no Instagram... No Shots... No YouTube... Vai estar perdendo o Kawai... Vai estar olhando as fotos... Ó... E é maravilhosa... Ó... Passa um pouquinho no açúcar... Boa tarde... Meu... Neus Andrade... E o Juracinho... Vou fazer uma delícia... Gente... É facinho... Ó... Eu confesso... Que eu amo doce de leite... Mas goiabinha... É uma delícia... Também... Ó... Eu acho que fica mais bonita... Passar no açúcar... Tá? Refinado... Eu não vou prolongar muito... Nossa live... Tá? Olha isso... Gente... Olha isso... Tem... Aquele tanto ali... Pra não terminar... Depois eu vou fazer com a outra... Não pode misturar... Mas eu vou estar mostrando... Pra vocês... Aonde que eu embalo... Tá? Ó... Eu tô usando... Esse pacote aqui... Ó... É... Vem 25... Potinhos... Eu paguei 18... Quase 19 reais... Tá bom? Aí ele é assim... Ó... Aí eu coloco aqui dentro... Tá? Lembrando que você tem que cobrar o potinho... Tá, gente? Não vai fazer o valor... Da... Da... A contagem da... Do que você gastou... E não vai colocar também... Tá bom? Tem que colocar... Então aqui... O que que eu faço? Eu venho aqui, ó... Eu... Peso... Tá? Só pra mim ter uma noção mesmo... Então eu venho aqui, ó... Com a bolachinha... Coloco aqui, ó... 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 Então esse daqui, ó... Esse daqui, ó... Foi com 200 gramas... Foi com 200 gramas... Ó... Que lindo... Aí tem a minha etiquetinha, tá? Ó... Eu tampo... Bonitinho... Não coloca até a boca... Senão vai quebrar a sua bolacha... Ó... E é assim que você vai vender a sua bolachinha... Tá bom, amores? Aqui, ó... Você coloca a etiqueta aqui... Se você não tiver etiqueta... Compre um papelzinho... Na casa de festa... Anota... Docinho... É... 200 gramas... Ou 150 gramas... Tá? Ou pote... Coloca assim... O pote de docinho... Sai... Digamos... 8 reais... 7 reais... Tá? É... E assim você... Faça e venda... Tá bom? Espero que vocês tenham gostado... Vou tá mordendo um aqui pra vocês verem... Tá? Como que é maravilhoso... Ó... Mãe... 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 Vou morder mal... Amores... É bom demais... Ó... Eu não sou muito fã de goiaba... Mas... Essa goiabinha... No meio da bolachinha... Ó... Que delícia... Meu Deus... Ó... Como esse vídeo... Não tá cortado... Vai mostrar o comendo... Mas espero que vocês tenham gostado... A receita... A receita vai estar disponível no canal... Tá bom? A Neuza... Beijo nos filhos... Obrigada... Rosana... A senhora... A senhora não... Como sua senhora... Eu sou de Campinas... Amor... Um grande beijo... Rosana... Um beijo pra todos vocês... Que papai do céu... Venha abençoar a vida de vocês... Grandemente... Um final de tarde abençoado... E se Deus permitir... A noite a gente volta... Com outra live... Tá bom? Ó... Um beijo no coração de vocês... Fica ligadinho no canal... Bela Davi Bolos e Doces... Que essa receita vai estar disponível hoje ainda... Não agora... Hoje ainda... Lá no canal... Um grande beijo no seu coração... Fica com Deus... E tchau, tchau... E tchau...